Dando continuidade aqui ao vídeo anterior, segunda parte, sobre a roda da Phaser 150. Já desmontamos. Vou mostrar aqui quais que foram os problemas crônicos da roda da Phaser 150. Da roda de liga leve. Essa parte aqui vai desgastando mais a parte de dentro do miolo. Já tinha colocado os calços anteriormente, porém não deu certo. Agora colocamos um calço mais forte de aço. Entrou meio forçado. Damos uma lixada aqui em volta para entrar melhor. Agora vamos fazer a montagem da roda. Então, como havíamos falado no vídeo anterior, esse é um problema crônico das rodas das Phaser 150. Para quem trabalha muito com elas, no caso, quem carrega muito peso, faz moto Uber, acaba tendo esse desgaste. Fora que se você tiver a sorte de não entortar o aro nessas buraqueiras que temos nas nossas ruas, você ainda terá esse problema de desgaste aqui do cubo. Ou você pode mandar fazer o enchimento no torno. ou tentar fazer esse calço que tem que ser com material, ou seja, de aço. Aqui no caso entrou um pouco forçado, o rolamento ficou um pouco duro, mas vamos ver o resultado final. Vamos montar. Já já falamos como que ficou, e vamos andar uns dias aí para ver como que vai ser o resultado. Então essa é a segunda parte aqui do vídeo, da Phaser 150. Depois voltamos aí com o resultado final. Valeu!